Estou em baixo a levantar os meus dança, enganado, nigga, o padre não cai A vista que o padre do poça trouxe o remix, tu lhe tira da caça da mãe Pra que mais? Pra que mais? Eu debaixo desse sol literário, estou com coroa e não tem trevo Não me segura, nigga, sai, eu vou, nigga, sai, eu vou, nigga, não sou cego Vim ensinar como mandar pra Ghislaine, pra esses putos blusentos Eles lambe rabo de produtores só pra lhe meter a cantar nos elencos Esses beats nigga tão a dar o cu, mas a minha dick já tem foco Até posso ser romântico, mas não me meto com essas malucas louco O culpado é o Delevi, ele está com aquele puto que vos safava, entrou em greve Agora trabalham com todos que vos bifavam Desde que entrei na F, ele estúdio cantar à toa, parou de existir Se as fracos falam com que o lugar tenho feito, vai ser um membro da pay Madafagão, também calço bem, não lambo de ninguém porque eu tenho as minhas botas Na banda, a mãe já nem nas aberta, se quiserem podem me fechar as portas Dei distância desses puto, quer se entender, a percussão aproxima Quando eu primo, levo a tua irmã, faço a minha e bem a tua irmã Agora se sentes rei, olho reira já quer cobiçar Aponta no teu caderno velho que nessas duas músicas pediste participação e te barrei Embora que negue, isto a linha ninguém segue Porque não tem sentido, é tipo Ailton e David Obama cantarem numa música que o tema é sué Dicas são frágil, tipo as poxas que me mandam no vaiano eu nunca ouvo Primeira mixtape, puto, tá foi oito, depois lhe levo e desfolo Dessa carreira, mãe desafinada, aqui os coro daquele teu niggali Devirei o A, B, C, D, E e deixei a F sem ti Lágrima é de sangue porque eu piquei no fundo dos olhos deles e sem luva E é melhor parar de chorar, não vão perceber as tuas lágrimas na chuva Eles deram conta que o padre do poste não presta E não entendem nada Por isso que as bradas detestam E a vez é que o padre do poste trouxe o remix, tu me tiras a casa da mãe Miga, não me colo, só vião, bombardeado num ar em qualquer lugar aterro Estás num carro menor, V8, eu num carro maior, autocarro Se penduram nas ideias dos outros enquanto aqui eu crio a minha vibe Quero ver quem entra no mundo dos campeões pra substituir o padre Pra me substituir, formar um grupo, o vosso produtor me subestima Niga, só lhe ouvem quando falam mal e do padre do poste nas rimas Um mestre como eu não vem com gangue, olha que eu conheço bem o caminho Um mestre como eu faz coisas leves, tipo criar um exercito sozinho Madafaka andam a me seguir, até podes não admitir Medades do que gravam na Pay Record foram lá através de mim Niga, eu tenho dicas além, tantas à toa por causa de cem Segui o rei panda, hoje canto bem, ele seguiu na grelha e me formatei A tua bitch gosta, mas calma, não me encosta Porque eu prefiro o dama, tipo do bem-vindo Magalhães Tira comigo e me leva nas costas Dentro do meio, nos cabrões, madafaka querem ser como nós Bofa as quedas aí no Receita Médico Olha esses niggas tão se inspirando no mundo dos campeões Pensaram que vou acabar, mas só que aposto lei nem que me conheça O talento está em mim e não importa onde eu for, o meu dom obedece Eu não sou criança com uma voz grossa, minha mix tape te fez entender Enquanto escreves pra me romper, eu quero ter um carro pra te romper Minha presença vale 10, eu tenho uma solução pra vocês Querem me devolta? Não, convide o Luiz Valente, vai fazer minha vez Papadeiros desistiram, bostos me mandam nos agentes policiais Só que eles estão a vestrelação cabo no posto do general Eles deram conta que o padre do posto que não presta Não entendem o que eu fico esbrada de testa Eu quero que as pessoas respeitem o que nós fazemos Não, convide o Luiz Valente, vai fazer minha vez Mas, não, convide o Luiz Valente, vai fazer minha vez Eu tenho trabalho, estou trabalhando Eu tenho Levi Produções E nós comemos essa jogo, não vamos parar de parar Stay awake, I'm saying stay awake